Olha só, imagina você morando no coração da Vila Matilde, no maior complexo imobiliário da região onde você encontra tudo aqui. Residência, trabalho, compras e lazer. Ah, e você vai morar a 350 metros da estação Vila Matilde. Aqui você encontra conforto, qualidade de vida e muita praticidade. Bem-vindo ao Grand Diálogo Vila Matilde. Grand Home Club, com tudo dentro. São duas torres residenciais com apartamentos de três e dois dormitórios com uma suíte, um maravilhoso terraço com churrasqueira e lazer de clube espetacular. Grand Smart, tudo prático. Torre independente com estúdios e lazer exclusivo. São os decorados que você quer conhecer? Então se prepara e vem comigo. Estamos aqui nesse lindíssimo decorado com a opção de planta de dois dormitórios com o living ampliado. Ele é entregue com fechadura digital e tem uma integração espetacular entre a cozinha, sala de estar e também o terraço. E olha só esse terraço. Ele é entregue com bancada de granito, cuba, churrasqueira embutida, caravão pra você curtir um baita churrasco com a família. Cozinha. Ampla e espaçosa. Tem bancada de granito, cuba, misturador de água quente e pontos de água pra filtro de bancada e geladeira. Na área de serviço tem a infraestrutura pra aquecedor de passagem a gás. Ah, os dormitórios são incríveis. Vamos dar uma olhada? Os dormitórios têm janela com persiana de enrolar, infraestrutura pronta pro sistema de ar-condicionado e uma tomada com porta USB. A janela do banheiro da suíte tem iluminação e ventilação natural. Os banheiros sociais possuem misturador de água quente e bacia com caixa acoplada e sistema de economia de água EcoFlush. Ah, agora é ou dois dormitórios que você precisa? Aqui também tem. Esse aqui é o decorado que une conforto e funcionalidade. Quer ver só? A mesa de jantar fica próxima da cozinha e se integra também à sala de estar. Aqui o terraço é completo com bancada de granito, cuba e churrasqueira embutida a carvão. E aí, bora conhecer os dormitórios? Eu vou te surpreender. Vamos lá. E olha só essa suíte que imperdível. Ideal pra momentos de descanso, ler um livro e até mesmo observar a vista pela janela. E os dormitórios possuem infraestrutura pronta para o sistema de ar-condicionado, tomada com porta USB, persiana de enrolar na janela da suíte e bacias com caixa acoplada e sistema de economia EcoFlush. Ah, mas se você pensa que acabou... Ah, não acabou não. Aqui nós temos o aconchegante Grand Smart, torre independente com estúdios, onde você encontra tudo prático. Esse decorado tá muito charmoso e aconchegante. E bem funcional também. Infraestrutura elétrica para ar-condicionado portátil. Uma tomada com porta USB. Área de preparação de alimentos bem organizada com bancada para refeições, pia com bancada de granito, uva e misturador de água quente. Ponto de água para filtro de bancada e filtro de geladeira. Ponto elétrico para cooktop e duas bocas. Misturador de água quente no banheiro, bacia com caixa acoplada e sistema de economia EcoFlush. Ah, o custo do condomínio é diferenciado e as condições comerciais são imperdíveis. Ah, e o financiamento? É direto com a construtora em até 180 meses. Então já sabe, não perde tempo, agende já sua visita para conhecer os três lindos decorados. Rua Joaquim Marra, número 110, a 350 metros do metrô Vila Matilde. Todos projetados por Cristina Barbara. Acesse dialogo.com.br e conheça, sem sair de casa. Grande Diálogo Vila Matilde, onde você encontra tudo aqui. Esse é mais um sucesso da Diálogo Engenharia para você.